Olá, Vagaluminados! Tudo bem que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo de Death's Door? Galera, nós encontramos a nossa alma gigante final, a última que a gente tem que pegar das três. E tá aqui o covil da Beth. O que acontece? Eu acho que essa Beth aqui é aquela que tem aquele corvo chorando lá no Marujo Perdido, que é o amor dele, pode ser, tá? Eu voltei pra cá, pro nosso escritório, porque eu quero dar uma mexida nas nossas habilidades. Então vamos dar uma olhada por aqui. Mostrar pra vocês também a minha mesa de souvenir toda colorida, olha só que lindo, cheio de souvenir. Deixa eu falar com esse corvo aqui. Olha só que essas criaturas são tão coloridas, estão me dando uma enxaqueca. E estão passando pelas portas que você deixou aberta. Sinceramente, você está transformando o meu escritório em um queijo suíço dimensional. Legal. Vamos ver aqui. O que a gente pode melhorar? Eu acho que eu vou melhorar aqui, pessoal. Como eu não tenho usado muito esse ataque, eu vou melhorar nossa magia aqui. Pra que ela cause mais dano, tá? E vamos voltar pra nossa aventura. Bom, essa aqui é a área congelada, que a gente não tinha ido e resolvi vir agora. Confesso pra vocês que essa é uma área do jogo que eu não gosto muito, tá? Uma parte que eu não curto, porque já basta as dificuldades que a gente tem, ainda tem que lidar com mais isso. Então, sinceramente, pra mim, eu acho complicado. Essa parte aqui eu fiquei bem estressada de fazer. Eu não consigo ficar parada, ó. Deixa eu tentar ser rápida. Consegui! Nossa! Ai, gente, mas... Olha isso! Nossa! Não vai dar. Talvez dali eu consiga, será? Se eu subir? Tipo, será que se eu subir aqui agora eu consigo acertar ali? Não. Tem que ser de baixo. E a daqui também. Ou seja, eu tenho que ser rápida o bastante pra atingir as três. Meu Deus! Consegui? Ai, que medo, gente! Tem uma espinha gigantesca aqui. Do que que é? Ai, já entendi. me prendi. Nossa, velho. Me prendi. Não vai dar tempo. Ai, que droga! E tem essa espinha aqui só pra gente se prender mesmo, né? né? Uau! Rezar no santuário? O santuário antigo oferece um fragmento de cristal de vitalidade. Colete 4. Caramba! Mas e aí, pessoal? Era aqui que eu tinha que vir? Era isso? Era isso? Era isso, pessoal, que eu tinha que fazer aqui. Caramba, eu poderia ter até vindo da outra vez, mas eu não sabia. Entendi. Eu vou dar uma andada, ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente, né? Antes de prosseguir. Hum, já entendi. Eu entendi como é que pega essa semente aqui, pessoal. Vou ter que me matar pra poder pegar essa semente aqui. Eu caí! Bom, então é assim que a gente vai pegar a semente agora, pessoal. Nesse esquema aqui, quer ver? Aqui não chega, né? Esse aqui é o esquema, ó. Presta atenção. É assim. É assim que a gente pega. Pessoal, eu acho que eu, na verdade, não vou ter saída se não enfrentar a nossa última alma gigante, porque eu vasculhei tudo que eu podia aqui e não achei nada de relevante. Então, esse é o momento, né? Deixa eu falar aqui com o nosso amiguinho primeiro. Chegou a hora. Essa é a fera. Nossa, meu coração tá batendo forte. Você vai lutar com ela? Eu vou me distanciar um bocadinho e, bem, fazer anotações pra minha música. Boa sorte. É. Eu vou enfrentar ela sozinha. Como que eu vou fazer isso, gente? Ai, vamos lá. Sorte. Bessie! Ela é nervosa. Ai, lascou, né? Eu vou levar minha música. Ah. 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 Bom, pessoal, eu peguei mais ou menos o esquema da Beth, acho que eu cheguei até perto de matar ela. E o esquema que eu vejo aqui é a gente não deixar ela rolar na gente. Ela tem uma sequência de rolamentos. Ó, um, de novo, dois, acho que são três rolamentos, três. É, não era pra ter pegado o range, pegou. Um, dois, três. Aí eu vou pra baixo dela, né? Um, dois, três. Três. Aí ela vai dar um pulo. Um. Dois. Três. É, tem isso também, porque eu tinha esquecido que ela taca a bola. Um, dois, três. Pulou, atacou. Um, dois. Vai. Três. Bola. Pulou. Morreu. Ah, gente. Terceira alma. Terceira alma gigante. Estamos aqui reunidos hoje em lembrança de Beth. Para alguns, ela era reverenciada como uma deusa. Para outros, era uma fera selvagem, indomável. E para alguns poucos, era amada como uma beleza radiante. Depois de passar muitas gerações vivendo no topo da montanha, fornecendo aos moradores locais pelo de forragem e mortes prematuras, agora ela pode descansar. Vamos fazer silêncio em homenagem a ela, prestem suas últimas homenagens. O tempo dela neste mundo acabou. Olha, por ordem de dificuldade, eu diria para vocês que a bruxa é a mais difícil. Depois é o sapo e depois é essa daqui, porque eu acho que eu tentei umas quatro, cinco vezes ela. Se você pegar o esquema de rolamento dela, eu achei tranquilo. Então, para mim, ela foi a mais fácil. O rei sapo não foi tão difícil quanto a bruxa, na minha opinião. Só que o rei sapo precisava entender que você tinha que reativar as plataformas. Então, para mim, esse foi o mais fácil de todos, sendo que é o último. Agora, eu estou bem intrigada, porque a gente tem mais sete santuários para encontrar. E eu não vi lugar aqui para ir, a não ser os que estão pendentes. Que é lá da parte da bruxa, que é a parte lá do sapo, que a gente já está sabendo que está pendente, né? É o seguinte, vamos conversar aqui. Que aventura incrível, cheia de reviravoltas. Então, a Beth e a Fera eram a mesma criatura? Impressionante. Isso significa que o bêbado no marujo perdido estava apaixonado pela Fera? É, foi o que eu falei para vocês. Uau, me deu até pena dos dois agora. Morrer ou ficar de coração partido? O que você acha que é pior? As duas coisas são trágicas. Ainda assim, são uma ótima inspiração para uma música, não? Vou começar a compor agora mesmo. Quando ela estiver pronta, passe no marujo perdido alguma hora e eu toco para você. O furor de outra alma demoníaca foi aplacado, ceifador. Que encontre paz na morte. Nós temos aqui, então, a alma gigante da Beth, reverenciada por alguns como uma deusa e temida por outros como uma fera selvagem indomável. Sua alma irradia por energia primitiva e cresceu naturalmente, mesmo sem absorver energia de almas perdidas pela ilha. Provavelmente descendente de um titã. Então, pessoal, agora a gente pôde ir lá falar com o Corvo Cinzento. Mas eu vou confessar para vocês que eu não sei se eu quero ir lá agora, porque ainda falta coisa para fazer no mapa. Eu estou com medo de ir lá. E a gente encerrar ou acontecer alguma coisa desse tipo e ficar para trás dessas áreas. Porque eu ainda quero ver sobre isso. Eu estou com medo de ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá agora, porque eu não sei se eu quero ir lá, porque eu sei lá